Música Secretaria-Geral do Partido do Senar Tê, o subestrutura do Partido, o ato continua a ser visto no ralo de consolidação e a base onde prepara a eleição parlamentar. E a sábado semana, o Partido do Senar Tê, o ralo de abertura e a consolidação do Partido da Estrutura Sir e Munisipu Dili, abertura e a��세요 au secretariat do Partido Senar Tê, Francisco Calvoa Delaillé. E a seremonia abertura do TI, o subestrutura do Partido Senar Tê Tomac, o хотя o munisipu Dili e o munisipu Sêrseluk, o ato hala de consolidação e a base onde prepara a eleição parlamentar. O entico sempre está, do STAizer partida dão para eleição, o que interesse nation de Kaitaresia. A palavra para as empresas de equidadania, como grupo banquista. Sim? Aos, e-mós, 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 e-mós. Aos, e-mós, 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 a Rússia do Comissão. Boa dia, a repudida, o time internacional, e a entrega toda, mas também o presidente, o tempo para o presidente, com sua vida, a época de a Ló, e a Ló com o Emo do Bruto, e da CNP, e da Pronto, o serviço, o CCD, o partido, o grupo, o interesse nacional, o partido, o partido, o partido, o interesse nacional. Concordo com a concorda. O grupo, o partido, o partido, o partido, o partido. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL